Dias telespectadores, relativamente ao caso Soe Bebe, Redifeto, Rezeita, Fote Bebe, Grácia, Carvalho, Rússi, Moisés de Araújo. Tira-se a parte da Rússi, Paradeira, Fote Bebe, Grácia, Carvalho. Tira-se a parte da Rússi, Paradeira, Fote Bebe. Tira-se a parte da Rússi, Paradeira, Fote Bebe. Tira-se a parte da Rússi, Paradeira, Fote Bebe, Grácia, Carvalho, Rússi, Paradeira, Fote Bebe, Grácia, Carvalho, Rússi, Moisés de Araújo. Tira-se a parte da Rússi, Paradeira, Fote Bebe, Grácia, Carvalho, Rússi, Paradeira, Fote Bebe, Grácia, Carvalho. Tira-se a parte da Rússi, Paradeira, Fote Bebe, Grácia, Carvalho, Rússi, Paradeira, Fote Bebe. Tira-se a parte da Rússi, Paradeira, Fote Bebe, Grácia, Carvalho, Rússi, Paradeira, Fote Bebe. Rússi, Paradeira, Fote Bebe, Grácia, Carvalho, Rússi, Paradeira, Fote Bebe. Fote Bebe.